Eduardo Bolsonaro marca presença em Brasil X Suíça na Copa do Catar São Paulo. SP UOL Folha Press, Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, PL. É um dos torcedores presentes no estádio 974 para o jogo entre Brasil X Suíça, nesta segunda-feira 28, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. O deputado federal foi flagrado na transmissão da FIFA posando para algumas fotos durante o intervalo da partida contra os suíços acompanhado, entre outras pessoas, de sua mulher Heloísa Bolsonaro. Outra personalidade que acompanha o jogo no estádio 974 é Gilberto Gil. O cantor já havia comparecido ao duelo de estreia contra a Sérvia, em que foi hostilizado por um grupo de bolsonaristas nos corredores do estádio Luzayu e Konik. O Brasil encara a Suíça em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para garantir vaga antecipada, precisa vencer a partida. Existe数. Aérea. trade-gradua da Flores, A perder produção. Ejeito – Obrigado.